E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, por quê mano? Porque eu tô aqui ó, no rolezão de CB1000 mano, já começamos o rolezão de CB1000 naquele estilo motovlog raiz, né mano? E hoje eu tô indo ali, galera, ver se eu compro uma peça pro meu computador E enquanto isso, eu quero falar de um assunto aqui pra vocês, que tá me deixando muito chateado, tá ligado? Eu já tinha comentado algo breve aí pra vocês, só que agora realmente mano, deu ruim, deu ruim E foi o que cês tão imaginando aí mesmo, cala loira mano, foi cala loira Eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, mano Primeiramente, quem tá chegando aí agora já se inscreve no canal, né? Deixa aquele likeão, que ajuda a gente demais Pra quem ainda ó, não tem esse boné aqui ó, no meu site, tá aqui no primeiro link da descrição Vai lá, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido Então, garante aí o seu bonézinho do canal Tem a blusa também, mano, agora que chegou o frio, a blusa é bem quentinha e tá num preço bem bacana Então, corre lá no site, dá uma passadinha lá no site, loja021.com.br E, mano, o negócio é o seguinte, cês viu aí, né, que nos últimos dias, eu tinha visita aí em casa, né? Eu recebi visita aí, que foi a prima da Morena, né mano? A Camila, tá ligado? E eu e a Camila, a gente gravou aí vários vídeos, né? A gente gravou vários vídeos E, galera, nesse tempo aí, a loira humilde lá, mano, a da Minimoto, tá ligado? A mina lá da Minimoto Ela começou a ficar meio seca, assim, pra responder Começou a ficar... Começou a ficar diferente, tá ligado? Ela começou a ficar diferente, assim, comigo E ela já tinha até meio que comentado alguma coisa, assim, de ciúme, tá ligado? A respeito aí da prima da Morena aí, da Camila E agora, mano, ela não quer mais nem saber Ela falou pra mim que não tá mais afim de sair por enquanto E, mano, falou pra mim na cara dura, tá ligado? Na cara dura Porque eu fui na casa de um amigo meu E uma amiga dela tava por lá, né? E ela apareceu lá, mano, tá ligado? Ó o jeito que eu acabei encontrando a menina Ó o jeito que eu acabei encontrando a menina E ela mandou essa em mim Então, tiozão Ela ficou com ciúme aí Ficou com ciúme aí Pelo jeito eu me ferrei, né? Mas também, né, mano O pessoal tava afrodando aí pra gente namorar e tal, né? E... Não sei se vem assim, né, galera? Não sei se vem assim, né? Ó o Fucão, mano Fucão, que monstro, hein? Zerado Será que vai dar tempo de eu chegar Na onde que eu tô indo? Meu Deus Porque, né? Não sei Vamos ver, vamos ver Eu sei que agora o que me resta Eu acho que é fazer novos testes, hein? É... Acho que o que tá sobrando aí pra mim, galera Porque senão é ficar aí Debatendo atrás de... De menino humilde aí Que já apareceu no canal Mas depois... É... A gente não trombou mais, mano Não tem sentido a vida Né? Vou ficar... Lamentando Vou ficar lamentando Fazer o que? A Camila é super gente boa, mano A gente curtiu ela Eu gostei Minha mãe gostou Todo mundo gostou dela Gente boa E... Não tem por que ficar com ciúme, né? De um negócio desse, né? De aparecer pessoa boa assim Na nossa vida Né? E... Olha que negócio Aqui tá no neutro Gastar uma gasolina Gastar uma gasolina Esse corte Nada discreto O quarteirão inteiro Parou pra olhar Mano Tem que tomar cuidado Nas puxadas aqui Que eu andei acelerando Essa moto aqui Meio forte Perdi a chave de casa, mano Perdi a chave de casa Ó o mosquitinho Mosquitinho Vem quente aqui, hein? Nossa senhora Vem um mosquitinho aqui Que pegou De escanteio Mas não pegou no olho Esse aqui foi por pouco, hein, mano Por pouco mesmo Pegou bem no cantinho assim Não foi dentro do olho Foi na região do olho Tá ligado? Meu Deus, mano Olha Se você acelera ela Ela vem, mano Deixa eu ver se toca chave Celular Carteira Aí, tá tudo aqui Já perdi a carteira também Perdi tudo Andando de moto, já Perdi tudo Tudo, tudo, tudo Prau Olha, mano Você é louco, né? Faltou esse capão Só o cano, eu acho, hein, mano Faltou o tal desse capão Só o cano mesmo Nessas horas E ia tá Berrando O trem ia tá berrando, filho Berrando, berrando, berrando Você é louco Opa, esse semafra Buri Você é louco Você é louco Você dá uma esticada Que você passa reto na curva, mano Passa reto na curva Ó, o controle de tração Baixou a moto Que brisa, hein? O controle baixou a moto Aqui no negócio Com as naves Aí, as naves, moleque Com as naves Ó, você é louco, hein? E vral, né? Vral, né, moleque? Velarzona Pega Vixi, já pensou, galera? Mano, velar É um carro louco, hein, mano Eu teria coragem De ter uma velar, hein? Quem não teria, né? Também, né? Quem sabe um dia, né, mano? Agora nós tá de corvetão Então nós temos que tirar Uma roda de corvetão Porque a velar É mais pra quando A gente estiver mais Tranquilo, assim Mais tranquilo, né? Mais família, assim Sabe? Um negócio mais suave Bom, passei ali Qualquer hora Eu vou fazer um vídeo, galera Mostrando aí meu computador Não sei se vocês iam curtir É... Eu tenho dois, na verdade, né? Eu tenho um pra editar os vídeos E um que eu uso no meu quarto, tá ligado? Qualquer hora eu vou mostrar aí pra vocês, tá ligado? Eu já fiz um vídeo Do meu computador novo Tem um tempo, né? Mas... O meu computador do quarto, mano Já é bem velhinho Eu tô dando uma atualizada nele, tá ligado? Tô dando uma atualizada Eu comprei uma caixinha de som Comprei um fone, né? Agora eu comprei um teclado Comprei um outro mousepad novo Porque o meu tava tudo velho já, também E meu teclado, mano Todo zoado, sabe? Tipo, já caiu coca-cola Já caiu batata frita Já caiu de tudo, mano Em cima do teclado, tá ligado? O teclado tá até... Tá até duro, mano Tá até... Tá até roscando, sabe? E... Agora o que resta é ir jogar um game, né? Porque a loirinha da Minimoto Abandonou, tá ligado? Abandonou Mas não tem problema, né, mano? Igual eu falei Vamos fazer mais testes por aí, né, mano? Vou... Sei lá Tentar marcar um encontro novo E... De repente de Minimoto A gente pode usar também o carro do Batman lá, né, mano? Aquele carro novo meu lá Que eu comprei Que a gente nunca mais usou O carrinho do Batman Ele tá largado lá em casa Então eu tô pensando isso aí mesmo Né? Por enquanto agora Vamos causando aqui Causando aqui de CB 1000 Zona No corredorzinho, mano CB 1000 Zona no corredor Ela é muito pequenininha, galera Ela é pequenininha Ela é gostosinha, mano Ó Agora só não deu Porque o cara fez uma manobra Comedora de faixa, né? Tá ligado? Mas... Ela é curtinha, mano Ela é curtinha, tá ligado? Essa é uma moto curtinha, mano Ó Passa... Passa de boas De boas mesmo, sabe? Bem curtinha, assim Ela é bem levinha O problema dela é que você acelera muito forte A frente dela sobe Ou fica muito leve E... Ou sobe de uma vez Ou também não sobe, tá ligado? Ou só sai à frente É um bagulho meio bizarro Não sei se é eu que não... Não peguei o toquezão dela certinho ainda Ou porque tá de escapão original Que dá um... Um roncar diferente, né? De escapão original Dá um... Dá um ronco diferente aí Com o escapão original Olha aí, ó Aí perdeu o celular É a chave, mano Olha a chave É o celular perdendo Aí, aí, aí Chama na reduzida Não dá RL Não faz nada Tá gravando aqui? Pelo menos Tá gravando, né, mano? Tá gravando aqui Então tá ok, tá ligado? Tá ok, bebê Ok, ok, ok Vrau Vrau, vrau, vrau Mano, saudade dos rolês noturnos, velho Essa quarentena aí Pegou todo mundo de jeito Né? Fala aí Não pegou Pegou todo mundo de jeito Ninguém esperava, mano E... Nossa, não tem mais nada na cidade Não tem mais nada, hein Tá tudo parado Tudo morto Tá complicado, rapaziada Tá complicado, mano Tá complicado, tá ligado? Essa quarentena aí Quebrou geral, mano Essa quarentena não trabalhou Foi só uns, não Foi todo mundo, né, mano Todo mundo mesmo Todo mundo foi afetado E... Sem rolê, mano Tá sem rolê a cidade Pra nós ir fazer aquele pânico noturno Raiz Esse sim é na raiz, hein, mano Esse sim Por isso que eu falo, mano Tem que aproveitar Enquanto... Enquanto tem as coisas, né, mano Porque aquela época era boa Agora... Só Deus sabe quando que vai ter de novo Só Deus sabe quando vai ter de novo É sério, mano Olha, mano Eu preciso deixar isso aqui salcando, velho Preciso deixar isso aqui salcando Cês acham que eu devo fazer isso mesmo? Ou a gente faz um escape? Tá ligado? Porque... Com esse escape aqui Acho que não vira cortar, mano A pedrinha aqui Quase foi eu cair aqui, velho Deu um trupecão A pedrinha Sai daqui, pedrinha Pedrinha fila da mãe, mano Pé escorregou pro lado ali do nada Falei, oxe Oxe, eu vou cair Vou virar aqui, mano Vou virar aqui Porque senão O bagulho vai ficar louco demais Mas eu vou partir pra outro canto Do planeta Tá ligado? Grau Tá, mano? O bagulho aqui Ó Toma um corte Segura, moleque doido O bagulho é pancada, mano Acelera a bichinha Vem que vem, mano Aí, ó Nossa, essa vista é muito massa, né, mano? Essa vista é bonita, hein? Eu curto essa vista aqui, rapaziada Ó Essa vistinha de Londrina Essa vistinha é massa, hein? Essa é da hora Da hora mesmo É que o dia que tava tendo carnaval, né? Vem com o som do mundo Tentando entrar ali dentro Isso aqui tava cheio de gente Altas aventuras Altas aventuras mesmo, né? Por isso que eu falo, mano Agora, já que a lourinha da Minimoto Já não quer mais nada que nós, mano Mas vai atrás de outras aventuras, galera Vamos atrás de, sei lá De emoção aí Ver o que que O que que não era pronta, né? Porque Ficar se lamentando Não vira, então Já 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 Tá falado aí pra vocês Que ela Tá brava comigo Ela não quer mais nada Tá brava, mano Tá pistola comigo Tá ligado? Não, não quero nem saber Tá pistolaço Então, mano Deu ruim, fi Deu ruim Ela tá pistola, mano Pistola mesmo Pistolaço Ai, meu celular vai voar Minha chave, meu Deus Ó, a carteira já tava descendo, mano Essa moto tá traiçoeira, mano Faz perder as coisas, tio Faz perder as coisas, mano Nossa senhora, mano Tem uns brotinhos passando por aqui, hein Tem uma academia aqui perto? Ô, louco E se, hein E se, hein, tio Vou frequentar essa academia, mano Porque a minha eu acho que Já vai fechar A academia tava aberta Né? Tava aberta aqui na minha cidade E... Parece que tá ainda Mas parece que na próxima semana Já não tá E vai ficar por Acho que duas semanas Desse jeito, mano Duas semanas, velho Duas semanas É tempo pra caramba, hein Tempo pra caramba Ai, meu Deus A água, gente Ai Isso é um pecado com a minha moto Entendeu? Isso é um pecado com a minha moto Coitado da minha moto Nessa água Moto zera Ó o pior A dózinha, né, mano Eu tenho dó mesmo Você é louco, mano Essa moto aqui, mano Nossa Relaxa Manopra dela É outra pegada Manopra dela É de cheira nova Manopra dela É de cheira nova Você é louco Bom, vamos tentando aí Quem sabe nós não tromba ela de novo aí E ela não Né? Não resolve dar uma tensão, né? Mas Vamos pegar e fazer testes, rapaziada Vamos fazer um teste Se esse vídeo aqui bater aí, ó Trinta mil likes Trinta mil likezinhos Eu vou fazer um teste das interesseiras, mano Agora como Vocês que tem que me aguardar E me ajudar no like aí, beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! E�몴ousa E E E E E E